Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é mais um vídeo de análise e hoje vamos falar sobre o time do Fluminense, né? A torcida Tricolor se pergunta o que aconteceu com o time do Fluminense do início da temporada, que tá ali embaixo, que não tá jogando, não é mais isso, não é mais aquilo, mas vale a gente destacar, né? O Fluminense construiu um esqueleto, melhor, Fernando Diniz construiu um esqueleto no Fluminense do início do ano de cerca de nove jogadores, né? Aliás, são nove jogadores, excluindo ali só um zagueiro e um meia. Esses nove jogadores são a base do elenco do Fluminense, a base do time titular do Fluminense desde o início do ano. E aí eu observei que alguns jogadores estão muito mais na sua pior fase do ano do que necessariamente numa ascensão. E é isso que eu vou comentar aqui hoje. Vou comentar esses nove jogadores, relembrar a temporada dos nove jogadores que são o esqueleto Fluminense na temporada. Você vai deixar o seu like aqui agora, porque você tem que deixar o like aqui. É papo de terça, meu amigo. É papo de terça de volta aí, analisando a elenco do Fluminense. Vambora. Começando por Rodolfo, né? Goleiro do Fluminense. E o Rodolfo eu vou passar mais rápido, porque tem um ponto aí. Ele nunca demonstrou ser o melhor goleiro do mundo. Nunca demonstrou ser um goleiraço e etc. Eu sempre consideria até ali um bom goleiro, médio goleiro até mais ou menos. Só que no início do ano ele era pouquíssimo exigido. Você pega os jogos, né? Pega aí os melhores momentos do início do ano. Especialmente o Rodolfo tinha um jogo em que ele fazia três, quatro defesas. Assim como também, dificilmente ele tomava gols, né? Se a gente pegar o início do ano do Fluminense ali, praticamente ele não levava gols. E quando ele era exigido, como foi no caso do jogo contra o Flamengo, a semifinal do Taça Guanabara e o jogo contra a Portuguesa, por exemplo, foram jogos em que ele mandou bem. Então, nesse ponto, até ali ele estava indo bem, etc. Só que na segunda parte agora da temporada começou a ser muito mais exigido. E aí, obviamente, que ele tomou mais gols. Até gols alguns. Começou a tomar gols defensáveis também, né? Tem esse fator. Algumas bolas que eram defensáveis não necessariamente são falhas. E ele acabava sofrendo gols. Então, enfim, Rodolfo, apesar de parecer num momento de declínio, ele está porque está sendo mais exigido. Então, eu vou concordar com essa frase. Bem, Gilberto, lateral direito, né? É um dos pouquíssimos em que está em ascensão desse esqueleto titular do Fluminense. Ele estreou de fato contra o Bangu na estreia da Taça Rio. E de lá pra cá, ele subiu. Teve seu auge agora, nos últimos jogos, quando jogou muito mais adiantado, jogando quase como ponta. Então, Gilberto talvez seja a exceção desse time do Fluminense. Não à toa, o lado direito hoje, né? Se a gente pegar aí o jogo contra Santa Cruz como exemplo, o jogo de ida, o lado direito é mais efetivo do que era no início do ano. Na zaga, como eu falei, um dos zagueiros, né? Já passou de Gão, Nino, Léo Santos e vários ali. Mas um cara está desde os 17 minutos de Fluminense e Volta Redonda, a nossa estreia na temporada. Um sapo que virou príncipe. Matheus Ferraz. Ele entrou aos 17 minutos do primeiro jogo da temporada e nunca mais saiu. Só pra vocês terem ideia, Matheus Ferraz, de tão seguro e constante que ele é, tem uma das melhores médias de nota dos jogadores do Fluminense, das notas que eu dou aqui no canal. Ele está, acho que, em segundo ou terceiro ali, até agora na temporada. De tão seguro e constante que ele é. Não dá pra gente apontar que o auge de Matheus Ferraz nessa temporada, né? Ele vem sendo regular ali, direto. Só que o que é preocupante? Um jogador de 36 anos e que ficou de fora de só 107 minutos nessa temporada, né? Ele, ao todo, já jogou quase 2 mil minutos até agora. E uma hora vai dar problema a isso, né? Mas, de fato, é um jogador bem regular. Bem, na lateral esquerda, Caio Henrique, né? Praticamente, ele desde o seu partido, a partida seguinte contra o Bangu, Caio Henrique jogando como lateral esquerdo. Eu, tirando o fato dele ter 21 anos, né? E Matheus Ferraz ter 36, Eu posso meio que repetir o que eu falei de Matheus Ferraz. Um jogador constante, seguro e que não tem um auge na temporada porque ele não tem um declínio. Ele vem bem direto. Porém, na questão de Caio Henrique, a gente fica sempre com a impressão de que, por mais que ele esteja jogando muito bem na lateral, na minha opinião, o melhor jogador do Fluminense nessa temporada, mesmo sendo lateral, se ele jogasse na posição dele, que é ali de primeiro volante, ou até fosse improvisado como segundo volante, ele seria melhor do que ele já é o melhor da temporada. Teria crescer ainda mais e agregar ainda mais ao time do Fluminense. Então, Caio Henrique está na média, mas poderia estar melhor ainda. E eu falei aí dos jogadores de defesa, né? Talvez você tenha pensado, é, o Gabriel está perdendo o ponto dele lá do início do vídeo, né? Ele falou que o elenco estava meio que em declínio, aí ele já falou de três jogadores que estão ou os constantes ou em ascensão. Bem, agora a gente começa o declínio mesmo, né? A Ayrton. A Ayrton, pra mim, é uma encópia. A Ayrton começou a temporada gordo. Gordo, mas sendo, na primeira partida, o melhor jogador do Fluminense. Depois, pareceu ser o jogador que mais assimilou, assimilou mais rápido o estilo de jogo de Fernando Diniz. Só que, aos poucos, foi perdendo, aguentava o ritmo intenso do Fluminense, parecia que, por várias vezes, quando era atacado, que era muito lento, corria devagar, até o momento em que ele ficou fora de uma sequência de jogos. E essa sequência de jogos de Ayrton fora foi justamente a pior sequência do Fluminense ali em relação ao desempenho na temporada. Ele volta justamente no jogo de ida contra o Santa Cruz, jogo esse em que jogou ao lado de Alan. E rende muito bem. A Ayrton joga muito bem. Mas nos dois jogos seguintes, tendo o Bruno Silva ao seu lado, o nível cai. Então, pra mim, pelo menos, já mostrou que Ayrton, ele já conseguiu chegar no alto, reduzir até a sua pior hora na temporada, mas volta já a uma ascensão. Tá voltando a jogar bem. O problema é com quem ele joga. E aí, falando de com quem ele joga, entra agora no assunto Bruno Silva. O caso de Bruno Silva é um negócio complexo, porque, assim, pegando as notas, né, que eu dou pras atuações, eu vejo que até a final da Tassaguanabara, Bruno Silva até que era um jogador que tava bem ali. Ele tinha muita disposição, tava arriscando um pouco, mas, enfim, né, tinha aquela questão de que ele recuperava muita bola, de que ele mesmo perdia. Mas até tava mantendo um nível bom de atuações. Mas, de lá pra cá, é difícil até achar a atuação dele regular. Porém, né, e com esse declínio todo, ele foi cada vez jogando pior, 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 pior. Hoje, pra mim, ele tá na pior fase dele nessa temporada. Só que, durante boa parte dessa segunda parte aí, ele tinha como reserva Dodge. Quando não jogava, por causa de uma suspensão, alguma coisa que entrava o reserva, o reserva jogava pior do que ele. Então, ele não tinha como sair do time mesmo. O porém é que, agora, Allan já entrou e mostrou que, com o segundo volante, atuou melhor do que Bruno Silva. Então, tá na hora de Fernando Diniz dar um banquinho nele. Como eu falei que, no meio, a gente teve mudança, né, o esqueleto não tá formado. A gente teve Daniel por uma parte da temporada. Depois teve Ganso. Agora, com o Ganso machucado, tá meio que uma incógnita nisso. A gente não tem um meia definido. Então, a gente parte pro ataque. E eu vou começar o ataque por Everaldo. Everaldo, sem dúvida, é o escape do time, né. Ele teve partidas ótimas na temporada até agora. Teve partidas péssimas, mas o que a gente não pode chamar nunca, Everaldo, é de ser omisso. Por exemplo, se a gente for lembrar de jogos contra a Portuguesa, ou contra o Antofagasta, lá no Chile, foi jogos que Everaldo foi brilhante. Mas também teve partidas contra o Rezende, né. Na véspera do Carnaval, em que ele foi expulso, jogou mal pra caramba, ele errou tudo o que tentou. Mas ele tentava e errava. Ele não se escondia do jogo. Então, Everaldo, eu coloco como constante. Porque ele, desde o início do ano, é o desafogo do time de Fernando Diniz. E mesmo com a sua possível saída aí, daqui a três semanas, né. Não sei, pode ser que saia mesmo. É quando acaba o contrato dele de empréstimo. Ele se mantém com um nível de doação dentro dos gramados gigantesco. Então, tá sendo profissional nesse ponto de jogar também totalmente profissional. Chegamos a Luciano. E aí, você provavelmente tá irado com o Luciano ainda, por causa do jogo contra o Goiás. Mas tente lembrar que esse vídeo é uma análise da temporada inteira. E mesmo assim, é complicado analisar a temporada de Luciano. Até a final da Taça Guanabara, ele comandou o time do Fluminense, né. Ele era um dos grandes responsáveis por criar as jogadas até pela direita, quanto pelo centro, mesmo tendo Danielzinho e Ezequiel ali no apoio dele. Então, além dele criar todas as jogadas, mesmo tendo um pouco apoio, ele ainda finalizava, fazia gols. Porém, a partir daí, os jogos do Campeonato Carioca, o segundo turno, os jogos da Copa do Brasil Sul-Americana que vieram pela frente, influenciam um pouco na atuação dele e a questão dos gols. Quando ele marcou gols, meio que a gente ficou com a memória de que ele jogou bem, mas é fato de que as atuações não são tão boas como antes. Até mesmo o desempenho para marcar gols, né. A quantidade de chances perdidas, de finalizações, de gols que ele perdeu, e que, em alguns casos, ficaram muito mais chamativos. Como no confronto contra o Santa Cruz, por exemplo, tanto na ida quanto na volta, em que ele perde dois gols, praticamente dentro da pequena área. Então, esse tipo de lance acabou ficando muito marcado na memória do Tricolor. E, é claro, também o fator pênaltis, né. A gente também não dá para falar que o Luciano é omisso nesse ponto. Ele teve muita autoconfiança, mas, nesse momento, a autoconfiança pode ficar de lado. Deixa o outro bater o pênalti, né. Luciano vem numa queda na temporada. Durante um tempo, até para muitos analistas, ele era o homem do Fluminense, o melhor jogador, a referência do Fluminense no ano. Para mim, hoje, já está bem longe de ser isso. E o outro que está faltando aí, né, desse esqueleto do Fluminense, é o colombiano Johnny Gonzalez. E a análise de Johnny Gonzalez dá para fazer o contrário da de Luciano, né. Ele começa a temporada jogando fora da posição dele, isso é importante até agora. Johnny Gonzalez jogou 30 minutos na posição dele, só que é de ponta direita. Ele começa a temporada jogando como centroavante, né, joga aí ao longo. E, no início, as atuações dele são muito enviesadas, né, na nossa cabeça, pela quantidade de gols que ele faz, né. Ele sempre foi muito raçudo, sempre foi uma disposição além do normal, mas, no início, ele mete muito gol. Todo jogo do Carioca era gol dele, e eu estava falando. A hora que ele não meter gol, a nota dele nas minhas análises, enfim, a galera vai perceber que ele não jogava tão, não estava jogando tão bem. E aí, chegou esse momento, né. Obviamente, aí as atuações de Johnny Gonzalez foram muito mais pautadas nos jogos em que ele servia os atacantes, ou até que ele fazia gols ainda. E na raça, na disposição que ele tinha, na velocidade, né, para ganhar algumas bolas, e etc. Mas, assim, a partir de agora, apesar da temporada de Johnny Gonzalez estar em declínio, eu aposto numa subida já bem rápida com a volta de Pedro, porque ele provavelmente vai ser deslocado para a ponta direita, e pelo menos os poucos minutos que eu vi dele fazendo essa função contra o Goiás, eu gostei. Então, eu aposto numa futura ascensão, mas também a outra que está mais em baixa do que no início da temporada. Bem, e a conclusão é o seguinte, né, não sei se você percebeu, uma boa parte dos que eu falei estão em declínio, ou estão numa mesma constante, o elenco parece, o Fluminense parece que olha para o time titular e não vê a possibilidade de uma subida, né, mais agora, já no Campeonato Brasileiro, e com Copa do Brasil e Sul-Americana para jogar aí no mês de maio. Só que, Fernandinho chegou a um paradoxo, porque ele dedicou os três primeiros meses para dar entrosamento para esses nove jogadores, para essa equipe que está aí. Só que, com isso, o time ficou mais manjado, né, já que os mesmos jogadores jogam sempre. Os adversários têm a possibilidade de conhecer várias variações de jogo do Fluminense, e também, é claro, no momento em que esses jogadores, né, se ele dedicou tanto tempo para dar entrosamento a esses jogadores. E aí, alguns reservas, como é o caso de Alan, como é o caso de Marcos Paulo, Mascarens, reservas que foram acionadas e até responderam bem, ou poderiam responder bem, não estão tão entrosados. Então, fica o paradoxo, né, ele joga com quem está entrosado, que não está numa fase boa, ou coloca sangue novo, mas aí não vai estar tão entrosado. É algo que só Fernando Diniz vai poder resolver. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, deu trabalho fazer essa análise aí. E se você concorda, discorda, comentários. Vem aqui embaixo e coloca na caixa de comentários. Muito obrigado a todos. Saudações, tricolores, e até a próxima. Valeu! Cara, você já viu que aqui do lado tem dois vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz, e esse daqui é um vídeo especial que o YouTube se reparou só pra você. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo, aperta no botãozinho aí no escudo do Raiz Tricolor, se inscreve e me dá essa moral. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raiz Tricolor.